Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Minecraft UFC Mágico Galera, ó o meu look de mágico hein, ó, ó, roxo porque é da hora, eu gosto de roxo Bom, estamos aqui no Minecraft UFC Mágico e bom, pra nossa sorte estamos vindo aqui de duas vitórias consecutivas Estamos bem no torneio do Minecraft UFC, agora só falta a gente conseguir se equipar nesta aqui e quem sabe conseguir mais uma vitória Bom, logo de cara aqui já no modpack eu consigo ver que temos flores do Botânia, coisas do Abundance, que é um mod que eu não conheço E Ultimate, bom, pra ser sincero, eu não conheço muito de mágica não, eu não conheço nada, eu nunca mexi com nenhum mod mágico Então, hoje eu vou dedicar a minha noite a assistir todos os filmes do Harry Potter e ver vídeo de tutorial Mas é o seguinte, vamos parar de brincadeira, vamos começar a pegar pelo menos nossos itens básicos pra gente começar a desenvolver aqui no modpack Será que já dá pra eu quebrar aqui porque às vezes o spawn é protegido? Ah, já dá, beleza Então galera, logo de cara eu já gostaria de falar pra vocês o seguinte, eu vou trazer vídeos diários de Minecraft UFC Mágico E caso você goste muito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra assistir todos aqui com o Manoelajota E caso chegue muitos inscritos novos e tenha muitos gostei nos vídeos, eu posso trazer dois por dia Então é muito importante que você desça aí e deixa eu gostei pro Manoelajota, beleza? Bom, peguei um montão de madeira logo no início aqui já, pra facilitar algumas partes da nossa evolução do Minecraft E logo de cara eu já vejo pedra e carvão, vamos pegar esses dois aqui que também já vai dar uma adiantada E bom, pesquisando nas picaretas que eu posso fazer com o mod aqui, eu gostei dessa daqui de Petty Rock Eu acho que esse Turtle Mansion pode ser um mod legal de se mexer Vou pesquisar mais sobre ele depois Enfim, vamos começar a fazer a ferramenta básica logo, né? Olha, pega nossas pedrinhas de boassa A parte boa desse tipo medieval é que com esse daqui eu não preciso ter um nível de picareta pra poder usar de pedra, né? Eu já posso vir aqui direto fazer e utilizar Olha, tem um brilhinho aqui Salve, brilhinho Oxi Alguém sabe pra que serve esse brilhinho aqui? Ó, tem um montão de brilhinho aqui na real, né? Tá bom, vamos lá Ferramentas básicas Machado Farinha bonita E a nossa pá Beleza, ficou de dia aqui Então eu entrei no servidor de novo Sim, eu sei que não tava de noite Eu não quero morrer já E, bom, esse bichinho aqui Yaki Ele é do Envirmento Envirmento Tá, esse mod, pelo que eu tô olhando aqui Ele não adiciona nada muito útil, assim Ele é mais um cortador de madeira É uma coisa de construção, assim, por dizer, né? Bom, ele tem umas comidas meio interessantes também, né? Enfim, vamos tentar matar ele aqui Gente, calma Calma, gente, eu só quero comida Vem então, vem Sorte vocês que ainda não aprendem a fazer magia, hein? Opa, o que que é isso aqui? Pelo de Yaki Uh, dá pra fazer uma armadura de Yaki Mas só dá pra fazer calça de Yaki Não, mas eu quero fazer Peitoral realmente não dá Não dá Mas, eu tenho uma calça de Yaki É, vai segurando Bom, galera Eu descobri umas coisas Aparentemente, o primeiro mod Que a gente tem que utilizar aqui no modpack É o Turtle Mance Ele tem armaduras legais Cajados e ferramentas legais E ele é um ótimo desenvolvimento Para o Earn Game do Minecraft Mágico É bem legal Porque eu já tava interessado pela picareta dele Então, eu fico feliz de saber isso Porém, como a galera tá morando em uma vila Uma Waystone também ia ser uma coisa boa pra caramba Eu vou ter que ir lá a pé Já que enverpeu um recurso caro Bom, o Bruninho me mandou o Waypoint da vila ali Mas eu já perdi É 258 E eu esqueci o resto Tá, na teoria é pra... Uou É meio longe E bom, hoje o nosso primeiro objetivo É ir até o local da vila dos meninos Para saber onde eles estão fazendo vila Desenrolar alguns recursos básicos E decidir quais mods a gente vai começar a utilizar Opa Uhul Portazinho do Nether Será que alguém explorou aqui já? É, já exploraram Ah, eu vou Estou curioso Legal, tem um bicho voando ali Tá, vai embora E bom, galera Tava dando uma olhada aqui nos mods Que falando com a galera E eu descobri um mod chamado Potio Master Tem umas poções de minério Exemplo Se eu tomar essa poção de diamante Eu vou ganhar um X-Ray De 5 minutos Mostrando que tem diamante Tipo, é só água E um diamante Com algumas coisinhas Que usa fornalha Que usa um pestle Enfim Vai uns 3 diamantes na brincadeira E isso só mostra pra gente Que eu tenho que literalmente estudar Muito esse mod Porque deve ter vários mods mágicos Que dão várias vantagens pra gente Uhul Plantinhas Galera, tô andando aqui E eu achei essa mina aqui Ela parece legal Mas eu tô com medo de ser uma armadilha Bom Eu botei pra gravar aqui Pra vocês virem comigo aqui E vamos ver, né O que é isso aqui? Eu tô sangrando Tá bom Bom, a parte boa é que Caso a gente precise de glowstone Pra alguma coisa A gente já tem, né Epa, 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 epa Coalberry Headstoneberry Dá pra plantar minério Já aprendemos a primeira coisa Bom, aqui temos ferro, galera Vamos pegar ferrinho Carvãozinho Winter War Eu não consigo quebrar Ele nível diamante Mas tá de boa Bom, eu real não sei Se esse buraquinho aqui Tem algum segredo Alguma ideia especial Alguma coisa muito importante Então caso tenha Comentem aí no vídeo pra mim Porque eu real não sei E as coordenadas daqui É 600 menos 130 Caso eu pergunte no futuro Tá bom? E enquanto eu tava andando aqui, galera Eu já também tive uma ideia De base que eu vou fazer Tô com uma ideia de base Bem legal E bem bonita Que vai ficar muito da hora Pra fazer nossas coisas mágicas E vai encaixar real no tema Vai ficar muito bom Ó, e aqui temos ovelhinhas também Vamos pegá-la já Pra gente ter uma camita E Nossa, a madeira que é legal, né? Também eu faço a minha casa dela E bom, galera Agora no início Eu vou pegar um montão de comida Porque eu acredito Que eu vou ter que dar uma minerada E mexer em alguns artefatos mágicos Bem diferenciados E daí é bom Não ter que ficar parando Pra pegar comida Ué, eu tô com má sorte Mas por quê? Cara, é hater de bruxo bonito Tem um ovinho de alguma coisa aqui, galera Ovo de pato Esse ovo aqui de pato Ele serve tanto pra gente Fazer comida Quanto pra fazer alguns situais Esse bagulho do ritual Parece legal Quero ver depois Ah, e gente Tem uma coisa que eu tava Querendo falar pra vocês Tem alguns vídeos Só que eu tava sempre esquecendo E daí agora Eu lembrei É o seguinte É mais um pedido Na real pra vocês Eu quero pedir uma coisa E daí se vai rolar ou não É mais ou menos Uma decisão de vocês Porque, né? Vocês que fazem, né? Bom, eu sempre achei Muito legal Fanart de inscrito E eu acho que Mano, os desenhos Que vocês fazem São obras de arte E são incríveis E eu queria criar um canal secundário Ou até quando eu fizer Essas lives Usar desenhos de vocês Como thumbnails Ou quem sabe Usar até em outras coisas Tipo, por exemplo Como artes do canal Ou papel de parede Do meu computador Ou sempre que tiver Alguma oportunidade de usar Usar Ou até colocar no vídeo Tipo, pra representar Vamos supor Eu vou ter uma batalha Contra o Apu Vocês fazem um desenho meu Contra o Apu Ia ser mó da hora, tá ligado? Eu usaria suavemente no vídeo Enfim, eu vou mostrar alguns exemplos Pra vocês que eu vi na internet De um youtuber que eu gosto muito Que é o Tecnoblade E daí segue como referência Caso alguém queira fazer E uma forma muito legal De você me enviar É no meu Discord Que está aqui na tela o link É discord.g.lg.j Você entra Faz registro E vai ter um canalzinho Pra fanart lá É só você mandar E daí bota o que você que fez, né? Tipo, bota uma assinatura e tal Ó, vou estar mostrando Alguns exemplos de fanart Tipo, esse daqui, ó É o Tecnoblade jogando xadrez É isso daqui É ele fugindo da morte E o Dream ali atrás Esse daqui é ele montando um cavalo Também não Parece uma Tombina de Guerra Esse daqui é ele Com uma batata na mão Ganhando de uma lula E esse daqui é ele feliz Então, tipo, sei lá Imagina uma minha Tipo, fazendo a minha primeira magia Que da hora, tá ligado? Eu pensei nesses bagulho Enfim, fica a ideia aí E se vocês quiserem, vocês fazem Eu vou adorar Enfim, vou continuar andando aqui Até chegar na vilinha Quando chegar alguma coisa interessante Eu mostro Galera, olha o que eu achei Eu achei uma wheystone, mano Eu achei uma wheystone E com isso Eu posso ir pra vila direto Olha que da hora Uou, legal Mais uma? Tá A única wheystone que tem na vila lá É a do Delete E ele não botou público Por algum motivo que eu não sei Então A gente vai ter que andar Bom, eu vou matar lula Porque é o seguinte No primal Nós precisamos de lula E não dropava Então se for ter utilidade No modpack Nós vamos precisar Já vou ter Galera, achei uma praia Com duas tartarugas E bom Como a galera falou Que a gente tem que usar O mod do Turtle Mancer Eu acho que coisa de tartaruga É importante Eu botei aqui, galera Um waypoint E peguei uma ostra Depois se eu fizer um livro Eu vou ter uma Um Turtle no Maicon Que basicamente É um livro que ensina o Turtle Maze Então Isso é bem legal A gente vai poder aprender coisas do mod E de quebra A gente achou um navio naufragado Aqui, ó Um barco Opa Ele tem itens Tem itens Esse daqui é bom Porque ele me ajudou a ganhar Na última vez, né? Beleza Peguei tudo que eu achei que era importante Tô bem feliz com isso E não parece ter mais baús nele, não Enfim Vou esquecer um pouquinho mais de comida Botar meu barquinho aqui E eu vou andar Até aqueles 500 blocos Que falta pra vilinha Galera Finalmente Cheguei aqui Na vilinha Infelizmente Eu não posso mostrar muita coisa Porque senão Vou dar spoiler do vídeo da galera Por causa que eles entraram pra gravar ontem já E eu ainda não Tava muito cansado Então é o seguinte Pelo mapa Vocês conseguem ver A casa do Brunin E do Delete Isso é o máximo Que eu vou poder dar de spoiler pra vocês Eu quero morar aqui, olha Porque aqui em cima Dá pra eu arrumar essa montanha Deixar ela bonita Fazer minha casinha aqui Bem top E aqui tem uma pontinha de praia Sem falar dali Que eu posso mexer com o mod do Turtle Mance Bom Acho que o primeiro passo A gente marca o nosso spawn Beleza Marcamos o spawn Agora a gente faz baú né Pra guardar nossos itens E vamos marcar nossa área E pronto Terminamos De finalmente marcar a nossa área Espalhei várias placas Agora Deixa eu ver se consigo fazer um livro Do Turtle Mance Que nós tava querendo fazer Pra aprender esse mod né Bom Eu tenho aqui o couro A ostra Só falta 3 canas de açúcar Vamos ver se eu acho por aí Tá bom Vamos ver se o Deletinho Vai poder dar as canas pra nós Olha Opa Deletinho Bom mano Como você tá Como você tá Tá bem Eu vi que você tava morando aqui Eu vim pra cá pra morar pertinho Minha casa vai ser bem ali Vai ser aqui perto É naquelas arvinhas ali Vai ficar da hora Vai dar pra ver você trabalhando Então Que legal mano Vai ser vizinho de novo Hein Delet Faz o seguinte mano Tu teria como me doar 3 caninhas de açúcar Mano Pode pegar aqui ó Pode pegar aí ó Pode pegar mesmo? Eu vou pegar então Obrigado mano Tamo junto O pé na rua né LG Ah não sei Você não explica Você não explica né Tá aqui Tá aqui Tá aqui ó Não mas Obrigado mano É que eu vou mexer com o modinho da tartaruga lá O Turtle Mance Tá ligado Ah tô ligado Inclusive deixa eu ver a sua skin LG Mano é o seguinte mano Eu sou o mago do fogo roxo É porque eu gosto de roxo e de fogo e Eu achei fofo essa roupa Cara eu achei muito bonito velho A cor ficou muito bonita Você viu o meu O meu sou o Dr. Strange Nossa você coloca até vermelho a sua capa né É Pra parecer como se fosse a capa mesmo do Dr. Strange Não fica bem estranho mesmo Bem Dr. Strange mesmo Não dá né Não dá pra me bater Bate ninho Delet Bate Não mas é isso mano Eu vou lá continuar mais coisa Muito obrigado mano Tamo junto Mano Quer coisa ó Apesar de uma xícara de café É uma xícara de açúcar Tamo Tamo aí Tá bom Precisar também é pra pedir É nóis Gente do céu É muito ruim gravar Não poder virar Porque eu tô com medo de mostrar a casa dele Mas bom Conseguimos aqui Vamos finalmente fazer o nosso vídeo aqui ó Fizemos Temos agora nosso Turtle no Michael Que com ele A gente clica com o direito E agora A gente vai aprender tudo Sobre o Turtle Mance E ele tem um pouquinho Sobre tartarugas E um pouquinho Sobre magia Bom Tem várias categorias Mas a categoria mais legal É iniciando né E bom E o início desse mod Ele fala pra gente Olha lá Jota Eu tava esperando por você Hoje a sua vida de simples humano Vai mudar Eu vou ensinar como virar muito mais Eu vou ensinar você Como se tornar um Turtle Mance As tartarugas São criaturas mágicas Extremamente poderosas Mas Elas não sabem sobre isso E elas nem ligam sobre Mas O que a gente sabe sobre elas É que a gente pode alcançar Coisas enormes Utilizando poderes das tartarugas E não é qualquer um Que pode se tornar um Turtle Mance De qualquer forma Pra você conseguir se tornar um Você tem que ganhar Um favor da tartaruga E bom A tartaruga que escolhe Tem que mais ser o Turtle Mance E pra fazer uma tartaruga Escolher a gente Eu tenho que olhar Nos olhos delas Enquanto ela tá olhando pra mim Tá Então basicamente Eu tenho que até uma tartaruga Olhar nos olhos dela Ela vai Vai me tornar um Turtle Mance E aí Eu posso começar A ficar poderoso Mas Isso vai ficar Pro próximo episódio Por causa que Infelizmente Tô gravando o vídeo Muito tarde É hoje domingão E os editores Têm que conseguir fazer o vídeo E sair amanhã pra vocês No caso hoje No caso agora Porém No próximo episódio Nós vamos fazer a nossa casa top E Vamos virar um Turtle Mance Dos bravos Enfim Eu sou o Lajota Espero ter gostado O primeiro episódio De Minecraft UFC mágico Vejo vocês no próximo Deixa o gostei Se inscreve no canal Se inscreve até aqui E é isso É nóis Falou E Ah